Se descesse um enviado dos céus e me garantisse que minha morte fortaleceria nossa luta, até que valeria a pena. Mas a experiência nos ensina o contrário. Então eu quero viver. Ato público e numeroso não vai salvar a Amazônia. Quero viver. Chico Mendes disse isso pouco tempo antes de ser assassinado, no dia 22 de dezembro de 1988, por causa da sua luta intransigente e incansável por justiça social, pela preservação da floresta amazônica e pela sustentabilidade socioambiental. É a história e o legado desse grande líder, símbolo da resistência dos povos da floresta, que iremos conhecer um pouco no áudio de hoje. Sua voz será ouvida, como força de oração, do amor pela terra, que não se encerra no coração. Sou mais um nessa guerra, quebrando a serra da devastação. Chico Mendes nasceu no dia 15 de dezembro de 1944, no Seringal, Porto Rico, em Chapuri, estado do Acre. Filho de seringueiro, passou sua infância e juventude ao lado do pai cortando seringa. A vida no Seringal moldou nele um sentimento de revolta contra a injustiça que caracterizava as relações de trabalho nos seringais. A atividade econômica da extração da borracha na Amazônia foi sempre pautada por relações de grande exploração, a ponto de muitas vezes os seringalistas, donos dos seringais, punirem com castigos físicos os trabalhadores. Mas, diferentemente de outros seringueiros, com 16 anos, Chico aprendeu a ler, escrever e pensar de forma crítica com Euclides Fernandes Távora, refugiado político que morava próximo de sua família. E esse fato teve uma grande influência na sua vida, porque quando começaram a ser formados os sindicatos no Acre, ele, pela consciência política que tinha, passou a se vincular aos sindicatos, considerando que era uma forma de estar organicamente vinculado a uma organização e lutar para melhorar a realidade dos seringais e emancipar os trabalhadores. Por isso, em 1975, se filiou a diretoria do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brasileia, o primeiro criado no Acre. Na década de 70, a situação do Acre era extremamente crítica. A política para a Amazônia, implantada pelo regime militar, gerou grandes conflitos fundiários. A substituição da borracha pela pecuária levou à especulação fundiária e ao desmatamento de grandes extensões de terras. Impedindo a permanência dos seringueiros na floresta. Assim, em 1976, sob a liderança de Wilson Pinheiro, Chico Mendes e outros seringueiros inventaram os famosos empates às derrubadas, que consistiam em reunir suas famílias, ir para as áreas ameaçadas de desmatamento e lá desmontar os acampamentos dos desmatadores e parar com as suas motosserras. Mas, em decorrência desse movimento de resistência, Wilson Pinheiro foi assassinado, dentro da sede do sindicato. Inspirado por essa grande liderança, em 1983, Chico Mendes se candidatou e foi eleito presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Chapuri, passando a intensificar sua luta pelos direitos dos seringueiros, pela defesa da floresta e pela luta contra a ditadura militar. A convivência de Chico com a floresta e o conhecimento que adquiriu sobre como obter da natureza os meios de vida, preservando-a, instigaram sua curiosidade e deram origem a uma tese que seria mais tarde comprovada, a de que os benefícios derivados da manutenção da floresta são muito maiores do que o valor que se obtém com ela derrubada. Foi essa matriz de pensamento, formada então pela união do sindicalismo, pela defesa dos direitos humanos e pelo respeito à floresta, que marcou a identidade de Chico Mendes como líder político. Em 1985, ele liderou o Encontro Nacional dos Seringueiros, reunindo 100 seringueiros com uma entidade representativa, que teve como resultado a elaboração de uma proposta original de reforma agrária, as reservas extrativistas, que propunham a conciliação da preservação ambiental com a obtenção de recursos naturais para o sustento dos trabalhadores e para o comércio. Depois desse encontro, a luta dos seringueiros ganhou destaque e projeção, não só nacional, mas no mundo inteiro, e muitas pessoas passaram a procurar Chico Mendes com o intuito de conhecer as suas ideias. Entre 1987 e 1988, ele ganhou diversos prêmios internacionais, mas ao mesmo tempo em que Chico conquistava o respeito internacional, ele era cada vez mais ameaçado em Chapuri. Os empates terminavam em prisão e as promessas de regularização dos conflitos fundiários não se concretizavam. A ideia de criação de reservas extrativistas se arrastava cada vez mais na burocracia federal. Então, em 22 de dezembro de 1988, em uma emboscada no fundo da sua casa, ele foi assassinado a mando de Darli Alves, grileiro de terras com história de violência em vários lugares do Brasil. A repercussão do assassinato foi imediata, sendo difundida pelo mundo inteiro. A imprensa brasileira, que até então ignorava a luta dos seringueiros e suas reivindicações, acabou tendo que abrir espaço para elas pela figura do Chico Mendes em decorrência da sua morte. A forte reação e pressão da opinião pública em função disso levaram à condenação dos criminosos em 1990, ano em que as primeiras reservas extrativistas também foram criadas, sendo uma das maiores conquistas obtidas por Chico Mendes, pois representam a primeira iniciativa de conciliação entre proteção do meio ambiente e justiça social. Além disso, entre várias conquistas que poderíamos citar, em 2007 foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que tem a finalidade de criar e fiscalizar as unidades de conservação. Chico Mendes é um ícone do movimento ambientalista, encarnando em si os princípios do ecossocialismo, segundo o qual a justiça social e a preservação ecológica são partes de um mesmo projeto. Disse ele em emblemático discurso, no começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade, e que diante desse cenário atual em que vivemos, de desmonte da legislação ambiental e dos órgãos de fiscalização pelo governo Bolsonaro, mantenhamos vivo o legado desse grande lutador, Chico Mendes presente, hoje e sempre. MTST, a luta é para valer. E abraço a natureza, e a Deus peço axé.